A Prefeitura de Alto Garças está realizando o mutirão da limpeza Durante este mês, as equipes estarão nas ruas recolhendo lixo, entulho e outros materiais descartados pelos moradores Nós começamos o mutirão da limpeza mais uma vez este ano aqui no nosso município Começamos aqui pelo bairro Mangueira E aí tem um planfleto falando as datas dos demais bairros Então vem aqui mais uma vez pedir para toda a população Agora aqui do bairro Mangueira Que retire o seu lixo e que após retirar, após o pessoal da máquina, do caminhão passar Que não coloquem novamente Nós precisamos manter a nossa cidade limpa A Prefeitura faz esse serviço Nós temos uma empresa que trabalha o ano todo fazendo esse serviço de coleta de entulhos E duas vezes no ano a gente para para fazer o mutirão Porque a demanda é muito Então a gente precisa também da colaboração de toda a população Pode entrar em contato direto na Secretaria de Obras através do telefone 3471144 Ou através do meu telefone, todos já tem também, pode estar entrando Nós estamos aí com o novo fiscal de limpeza que é o Lirrei Ele está aí à frente dessa fiscalização no departamento lá da infraestrutura E pode ir até lá pessoalmente, nós atendemos também Para passar em todos os bairros a última data será em dezembro Ali está marcado dia 19 de dezembro A população pode estar colaborando, seguindo o nosso cronograma É divulgado nas nossas redes sociais, nos perfis oficiais da Prefeitura E está olhando lá, se adequando às datas que o pessoal vai estar passando nos bairros E está colocando o lixo para fora antes, de preferência, de cada bairro E tem um cronograma lá, cada das datas certinhos E essa é a melhor forma de eles estarem contribuindo Sempre está mantendo o quintal limpo para estar evitando Isso é uma coisa até mesmo para colaborar com nós mesmos, a própria população A gente está evitando essas doenças aí Então sempre está colocando os lixos para fora Que a gente vai estar recolhendo nas datas previstas do cronograma do mutirão Então sempre está colocando os lixos para fora